Sabe aquela história de que tamanho não é documento? Ela tem tudo a ver com o novo app TSI da Volkswagen. A sigla, já vista em outros modelos mais parrudos da marca, vem de turbo com direção direta de combustível. Para completar, o motor com 3 cilindros e 105 cv de potência, disponível em 6 versões do carrinho, ainda vem com a tecnologia Flex. Para compensar a força extra, o app ganhou suspensão mais dura e discos de freio maiores na dianteira. Sobre o visual, destaque para a versão Speed Up, vendida por R$ 50 mil. Nela, o visual esportivo é reforçado pelo teto preto, faixas laterais na cor azul, rodas de 15 polegadas e bancos em couro sintético. O carrinho faz de 0 a 100 em apenas 9.1 segundos e chega aos 184 km por hora. Mas como não adianta só ser ligeiro, o app TSI, segundo a Volks, roda quase 14 km por litro na cidade com gasolina e 16 na estrada. Acredite, mais econômico do que 1.0 normal.